E a Prefeitura de Arasatuba publicou hoje uma nova licitação para o transporte público da cidade. Essa é a terceira vez que o município tenta encontrar uma empresa interessada em operar o serviço. Os interessados vão ter que entregar a documentação até 24 de julho. A empresa ganhadora será a que apresentar a menor tarifa para o passageiro. Esse é mais um capítulo da novela do transporte público de Arasatuba. O acordo com a Tua, empresa que opera o serviço atualmente, venceu em 2016 e desde então já são quatro contratos emergenciais. A empresa opera na cidade há mais de quatro décadas. A gente, claro, queria trazer os detalhes para você desse novo contrato, o que foi colocado, o que foi deixado de fora, mas a gente sabe, né? O Brasil está parado por conta do jogo da seleção, a Prefeitura também não está trabalhando e não subiu, então, a disposição, o edital completo da licitação para o portal da Prefeitura. Então, a gente está no aguardo aí da movimentação por parte do Poder Público. Assim que estiver disponível, nós trazemos os detalhes para você. A gente quer saber o seguinte, mudaram muitas regras? Vão pedir ainda, vão exigir ar-condicionado, exigir Wi-Fi dentro dos ônibus? Enfim, como é que vai ficar toda essa situação envolvendo o transporte público?